E Milton, a gente sempre viu que você é um cara que se posiciona em todos os sentidos. Desde que a gente começou o canal lá como futebuteco, antes do podcast aqui do Tomando uma Com, a gente perdeu oportunidades e perdeu muitos seguidores para a gente ser muito sincero com aquilo que a gente pensava e também como a nossa visão de que o futebol e política andam de mãos dadas, de que as coisas não estão separadas, de que a gente pode falar sobre as duas coisas de maneira racional, as pessoas concordando, discordando, tendo visões de mundos parecida ou diferente. E a gente sempre teve um viés muito mais de esquerda do que de direita e tudo mais. Você é um cara que eu sempre, embora você nunca tenha sido um cara muito explícito, mas você sempre deixou muito claro o lado que você estava. Em algum momento houve alguma, dentro da Globo, por exemplo, alguma orientação para que você não se posicionasse politicamente? Ou nunca houve isso? Não. Na verdade, você sabe que essa coisa da Globo, as orientações da Globo, há um certo folclore em cima disso, né? É comum alguém, por exemplo, semana passada eu publiquei uma coisa lá no meu Instagram sobre casamento homoafetivo, que tem um projeto de lei que está tentando barrar de novo uma conquista que a sociedade já tem lá na legislação. E aí eu botei lá um bannerzinho que eu copiei de alguém, nem lembro de quem, botei lá manifestando a minha opinião a respeito do assunto, né? E aí as pessoas entram lá, né? Ah, a Globo mandou você falar, né? A Globo não sei o quê, a Globo isso... Cara, vou ser muito sincero com vocês. Eu trabalho na Globo há pouco mais de 18 anos. Eu entrei lá em 2005, em abril, fez 18 anos que eu trabalho lá. Nunca, vou repetir, nunca alguém chegou para mim, e olha que eu já tive alguns diretores ao longo desses 18 anos, nunca alguém chegou para mim e falou assim, não fale sobre isso, ou fale assim sobre aquilo. Nunca, 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 nunca. Agora, eu sou um sujeito absolutamente esclarecido a ponto de saber aonde eu posso e aonde eu não posso falar. Ou aonde são fóruns que eu devo... Eu não vou parar no meio de um jogo de futebol e defender o casamento homofetivo, não tem nenhum sentido isso, né? Ou não vou no meio de um programa que nós estamos debatando lá, a Seleção Brasileira, falar sobre o Bolsonaro ou sobre o Lula. Não vou fazer isso, porque ali não é o meu fórum, ali não é o lugar onde eu tenho que fazer isso, né? E eu sou muito claro, eu já dei uma entrevista para o UOL, está fazendo uns anos também, em que eu digo claramente, eu sou um sujeito de esquerda. Eu não sou PT, eu não sou PSOL, mas eu sou um sujeito de esquerda. É a forma que eu entendo que a sociedade deve caminhar, né? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Já falei isso em entrevistas, e nunca alguém da Globo chegou, você não pode falar que você é de esquerda, que você é de direita. Mas eu já falei, enfim, não tenho nenhum problema. E, repito, há muito folclore em relação ao que a Globo deixa ou não deixa a gente fazer. Não, ele falou isso por causa da Globo. A Globo proibiu ele de fazer. Não existe isso. Nunca ninguém... Até porque, se isso acontecesse, você não pode falar assim, eu não pode falar... Eu já teria saído de lá, entendeu? Então, eu não tenho nenhum... E, assim, repito, nunca em 18 anos eu tive qualquer tipo de censura internamente na Globo. Eu já terei... Sim gente.